E olha só essa notícia pessoal, vocês de casa se lembram daquela campanha que a gente fez aqui nos programas da casa no mês de setembro que a gente sempre falava de uma notícia antiga para conscientizar as pessoas sobre o dia mundial do Alzheimer. Aquela campanha chamada Alzheimer News? Pois é, nós recebemos um prêmio por causa desse trabalho, viu? Foi ontem à noite no Media Festival, um dos maiores eventos publicitários do interior realizado em Paulínia. Os participantes concorreram a prêmios em 14 categorias diferentes, entre elas internet, televisão e cinema. E dentre as agências premiadas está a Raro de Presidente Prudente, que foi quem desenvolveu essa campanha. A agência recebeu por essa ação o prêmio ouro na categoria Wilnis, que é uma campanha que estimula o bem-estar social. Então, parabéns a todos os envolvidos.